A cidade mais violenta do estado continua registrando assassinatos. Em menos de 24 horas, três pessoas foram mortas em Vila Velha. Os crimes aconteceram de ontem para hoje. Um deles foi em frente a uma escola. Um dos assassinatos foi o do adolescente Brian Rodrigues Rocha, de 15 anos. Ele foi morto na frente do Colégio Estadual de Terra Vermelha. O crime aconteceu por volta de meia-noite, mas três horas antes, outro homicídio já havia acontecido na cidade. Dessa vez foi na prainha. O pescador Carlos André Santos da Cruz, de 44 anos, foi esfaqueado no peito. Ele pescava quando foi golpeado. O pescador chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Já aqui na praia de Itaparica, o corpo de um homem foi encontrado na areia. Segundo informações da polícia, a vítima foi morta a apauladas. O corpo não possuía qualquer tipo de identificação e foi recolhido para o Departamento Médico Legal de Vitória. Quando o dia clareava, o bairro Aribiri virou o cenário de um atentado. Um rapaz de 20 anos foi socorrido pelo SAMU após ser baleado. A polícia militar chegou a ir ao bairro e foi recebida a tiros. Sobre esse jovem baleado em Eribiri, a polícia militar disse que ele não soube informar quem atirou, nem o porquê foi alvo dos disparos. O rapaz foi socorrido pelo SAMU, encaminhado ao hospital Antônio Bezerra de Farias. A polícia civil pede que quem tiver qualquer informação, ajude nas investigações denunciando pelo 181. Antônio Bezerra de Farias. Tchau! 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 Obrigado.